Quais foram os três cavalheiros, ai que fizeram, fizeram sombra no mar e... Quem sabe quando é que isso começou, isso é muito antigo, muito antigo mesmo. Ora, tem 79, já os cantavam e outros mais velhos do que eles já os cantavam também. Portanto, agora nós somos os mais recentes. Dantes cantavam mais do que um grupo que cantamos agora. Cada um andava para onde calhava, íamos para o campo e para os montes e essa coisa toda a cantar. Seis ou sete pessoas só a cantarem. Agora é que é só um grupo e somos uns 20 e tal. E, antes, não davam dinheiro. Toda a gente matava um porquito e coisa e tal. Então, nesta altura, tinha matanças e as ofertas eram sempre carnes, não é? Choraíços, morselas, etc. Queijos e pão e essa coisa toda. Depois faziam aí. Bate à porta, dá licença que canta os santos direitos, sim senhor ou não, ou qualquer coisa assim. Depois, quando eles dizem que sim, reunimos e cantamos. Primeiro começa o do ponto. Esse é que dá. Vai cantando e, depois, aquilo que ele diz, nós cantamos em coro. E, então, após o fim, quando se acaba de cantar, há um que vai dar a desgarrada. Esse é o da desgarrada, que é o que vai a pedir a esmola depois. Casa nobre, gente honrada, viva da casa ao patrão. Sua alma era agulhada para o reino da salvação. Onde estão todos os primos e irmãos e a estátua da aparenteira, eu canto com devoção. Cantarei a noite inteira. Essa é uma das desgarradas. E há outras. Há, por exemplo, dá-se o nome Manuel Aspadroeiro, a sua senhora também. Vem-nos dar a santa esmola por alma de Canossé tem. E, sensivamente, há várias cantigas. A gente é a gente é que escolha. E há uma que é Pico Torre da Aretona e há a Bibo na geada. Já mataste um porco gordo, dá-nos desde uma talhada. E, sensivamente, o que dá o guincho é o falsete. Quando estamos a cantar, é o que dá o guincho e acompanha até o fim. É isso mesmo. Quais foram os três cavalheiros, ai que fizeram, fizeram sombra no mar? Quais foram os três cavalheiros, ai que fizeram, fizeram sombra no mar? Foram os três cavalheiros, ai que Jesus, que Jesus foram a chai. Quais foram os três cavalheiros, ai que Jesus, que Jesus foram a chai. Foram os três cavalheiros, ai que 치�am, fizeram como a Jesus, que Jesus que Jesus, que Jesus não beijam, fizeram sombra no mar, São João ajuda a missão e São Pedro São Pedro mudou missão São João ajuda a missão e São Pedro São Pedro mudou missão Missão nova quer dizer Ai missão nova Missão nova quer cantar Missão nova quer dizer Ai missão nova Missão nova quer cantar Levantai pombinha branca Ai do lugar Do lugar aonde estái Levantai pombinha branca Ai do lugar Do lugar aonde estái Vim de dar a Santa Esbola Ai em louvor Em louvor de mães e pães Vim de dar a Santa Esbola Ai é louvor É louvor de mães e pães Senhores que nos estáis ouvindo Ai tenham glórias Tenham glórias infinitas Senhores que nos estáis ouvindo Ai tenham glórias Ai tenham glórias infinitas Se a Esbola não é para nós Ai é para E é para as almas benditas A Esbola não é para nós Ai é para É para as almas benditas Ai casa nobre e gente honrada E viva de casa patrão Ai 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 a sua alma era guiada E para o reino da salvação Ai 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 aonde estão Primos e irmãos Aonde está a dor da paredira Ai 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 Ah eu canto com devoção Eu canto com devoção e cantarei a noite inteira Ai 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 declaration A voz é a活a Depois há casas que dão dinheiro e dão um anjo Dão lanche Mas é grande festa A grande festa. Depois é o dia todo e a noite, só as duas da manhã, depois um do grupo ou dois que andam no grupo, vai a fazer a açorda, vai a fazer a açorda, ele vai para lá, faz a açorda e depois dali batemos a açorda e depois dali cada vez a mora. E depois não é só já a malta dos reis, aparece lá, vai dar um copo, ele chega a ponto que é ali uma galharia que está ali. Ai casa nobre e gente honrada e vivade a casa patrão, ai, 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 a sua alma era guiada e para o reino da salvação, ai, 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 aonde estão? Primos e irmãos, onde está toda a paredeira?